Na carreira profissional, sempre existirão percalços, e precisamos vencê-los degrau a degrau. E em algum lugar, por mais que você queira subir a escada, sem ter foco no primeiro degrau, a empreitada será mais difícil. E não é verdade? Precisamos pensar no longo prazo, mas se não capricharmos o curto, o sacrifício fica muito maior. Bom dia a todos!